Galera, o Roblox, mano, do nada decidiu tá botando esse item aqui, ó, totalmente de graça no catálogo, pode ver que é opado pelo Roblox Deixa eu até pegar ele aqui, lembrando, vou tá deixando o link dele na descrição aí pra você tá pegando E aqui, ó, festival elegante, formidável, cobravo, esse item está disponível em uma promoção por tempo limitado, é dia 8 de maio, beleza, mano? Então, cara, que você tem, é, tem, nossa, tem muito tempo pra tá pegando esse item Vou até achar o link dele na descrição, lembrando, não é item limited, é só um item grátis mesmo que o Roblox decidiu tá upando, beleza? Mas aí, link dele na descrição, lembrando, se inscreve, se inscreve no like, ativa a notificação, valeu, fica até o próximo vídeo e tchau Mano, item bastante bonito, deixa eu até mostrar aqui, ó, aí, ó, como é que é até ficar nesse skin Mano, é legalzinho, é tipo um capacete samurai, mano, muito top, até assim, tchau